Pitada de Gastronomia, com o Istvan Vessel. E aí, olha a régua subindo! E diz que o Vessel agora, ele diz que o Vessel agora resolveu dar uma de Milton Neves, resolveu falar de futebol, fazer graçola, troça com os outros. Como é que é esse negócio? Com os humildes. Faz amigos aí, Vessel, faz amigos. Ainda tem uns três ou quatro aí, viu, Inédio? Em primeiro lugar, bem-vindo de volta, entendeu? Sentimos muito sua volta. Muito obrigado. Você que está próximo do Filipe Bueno, não sei se a impressão minha aqui pelo Skype, às vezes a imagem é um pouco perfeita demais, mas você não acha que o Filipe Bueno ficou mais novo depois que ele fez anos? Filipe Bueno, hashtag Filipe Bueno faz 30 anos de carreira. Caramba, agora depois de ter passado o aniversário dele. É, comemorou bastante. A gente fez festa aqui, hein, né? Que sexta-feira foi o aniversário do Filipe Bueno. Nossa, e eu não dei os parabéns. Olha, esse é o Filipe Bueno antes. Olha aí, olha quem está na live. Esse é o antes. O Bueno faz 30. Mas, ó, essa foto não faz justiça. Essa foto não faz justiça ao Filipe Bueno, de fato. O Filipe Bueno agora está aí. É só mostrar, câmera mostrar. Olha que gato. É, é o próprio. Bom, que negocinho. É o edredom, né? É o edredom da rádio brasileira. É o próprio. Ah, e vocês me amam, né? É o seguinte, já que o Milton Neves deixou essa brecha, a bola pingando na pequena área, né? Eu resolvi, então, homenagear os palmeirenses oferecendo uma receita de porco. Opa! Então, essa receita aqui é uma delícia de receita. Ela já tinha esse nome antes de hoje, viu? No meu site está essa receita como Costarinho de Porco em Diabrada. Isso não foi, não aconteceu depois daquele... Em Diabrada? É, não foi depois do zero a um, não. Isso aqui foi desde muito tempo atrás. Essa é uma Costarinho de Porco para você fazer durante a semana em casa, no forno, porque você não precisa esperar uma semana inteira para o churrasco chegar. Essa é uma receita que você faz. É simples, é apimentadinha, é bem diabrada, uma receita muito boa. Então, primeiro, costeira de porco, salga dos dois lados e põe em pimenta do reino moída na hora dos dois lados. Bota no forno pré-aquecido, 160 graus, durante 40 minutos. 20 minutos, você vira do outro lado, deixa mais 20 minutos. Muito bem. Aí você tira do forno e espera ele ficar morno. Enquanto ele está esfriando, você vai misturar duas colheres de sopa de creme de leite fresco, duas colheres de sopa de pimenta do reino verde quebradinha, faz que ela já é macia, né? E duas colheres de sopa de mostarda tipo de joão. Então, a mostarda, a creme de leite e a pimenta. Enquanto misturou bem isso, você vai passar esse molho dos dois lados da costeira de porco, um pouco de um lado e um pouco do outro. E aí tem uma coisa que fica muito gostosa, o seguinte. Você vai pegar meia xícara de farinha de rosca, moída bem grossa. Você pega aquele pão que foi seco, ou que secou, ou que você secou no forno, quebra em pedaço, joga no liquidificador, dá dois ou três pulsar, na posição pulsar, para poder ficar realmente grosso. Aí você vai passar dos dois lados, ele vai grudar na carne, e também dos dois lados você vai colocar um pouco de manteiga derretida. É uma colher de sopa de manteiga derretida de um lado e do outro. Volta para o forno mais cinco minutos de cada lado. Vai estar super macio essa crosta, gruda na carne, fica muito gostoso, fica muito crocante. Então são 40 minutos no começo, mais 10 no fim, são 50 até uma hora, dependendo de uma costeira de porco um pouco mais grossa. É uma receita muito gostosa, porque a pimenta combina muito bem com carne de porco. Então a pimenta, a mostarda, o creme de leite e a manteiga dão um sabor a mais, e a farinha de rosca que faz a grande diferença. É facílimo de fazer, não precisamos esperar o domingo para fazer a nossa próxima costeira de porco na churrasqueira. A régua subiu de novo, e vai subir amanhã, e vai subir quarta-feira. Esse é o Vessel, que volta amanhã com a gente de novo ao vivo. Beijo, obrigado! Até amanhã, beijo! Beijo, Vessel! Beijo, Vessel! Beijo, Vessel! Beijo, Vessel!